Bom dia povo de Deus, aqui estamos em Campo de Jordão já, entrada da cidade, aqui é o portal, entrada da cidade de Campo de Jordão, beleza? Viemos aqui dar uma passeadinha, conhecer a cidade pela primeira vez, né? Então eu estou fazendo uma pequena filmagem aqui para vocês conhecerem, tá bom? Campo de Jordão, e é para quem vai em direção a São Paulo, tá bom? E aqui eu estou fazendo uma, dando um jeito de 360 graus aqui, para vocês já conhecerem a entrada da cidade, certo? Aqui ó, aqui o portalzão. Aqui, para eles morrem de tempo, e aí a gente consegue sair com eles. Tá. Se quiser guardar aqui, eu só vou lá perguntar. Eu vou lá perguntar. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL